José Carlos Araújo Ah, eu cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabele. Essa é pra você refletir. O presidente da Federação, Rubens Lopes, deu uma entrevista inocentando o Fred. Não, o Fred tem todo o direito de criticar, ele não ofendeu ninguém. Aí, pra mostrar a independência, o Tribunal de Justiça indiciou o Fred por desrespeito à arbitragem. Ele que sofreu uma falta que o hábito não deu. Ô, seu procurador, e o hábito? Não vai sentar no banquinho, não? Primeiro destaque do cartão vermelho é dele, Gilson Ricardo. Garotinho, vai aí pra diretoria, comissão técnica do Fluminense, que eu não entendi nada, maluco. Aí, maluco, o bagulho é doido. Aí o Walter Gordinho foi embora pra casa, largou o treino, sumiu. Cadê o Walter? Sumiu, foi aonde? Ninguém viu. Foi comer um pastão nas lanchonetes, uma empadinha. Aí, ó, tá fora, não dá mais, tá indo pro Atlético Paranaense, tá negociando, tá liberado. Sabe quem vai ser o centroavante no lugar do Fred contra o Madureira? Walter Gordinho. Tá mais magrinho, tá mais magrinho. Chegou a hora do destaque dele, o canhotinho Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Mas olha aqui, qual é o problema? Ele não está inscrito, Walter, no time, no elenco do Fluminense? Ele não reclamou pra caramba que tiraram ele, não botaram ele, ficou no banco? Vai entrar agora. O problema é o seguinte, vocês não estão contando com isso. Ele está 200 gramas abaixo do peso total dele. Sabe por quê? Porque ele só comeu um ovinho. Olha, a crise no futebol carioca está dividindo os clubes do Rio, você já sabe. Veja na reportagem do Fred Justo. Um protesto silencioso. Jogadores do Flamengo e Fluminense taparam a boca em apoio ao técnico Vanderlei Luxemburgo, punido por críticas à Federação Carioca. Ele tem totalmente liberdade de se expressar. É uma coisa de voltar à ditadura. Suspenso, Luxemburgo não foi ao Maracanã na vitória rubro-negra por 3 a 0, com gols de Jonas, Alexandro e Matheus Sábio. Outra polêmica envolveu a expulsão de Fred pelo árbitro Wagner Almeida, ainda no primeiro tempo. Tem que acabar, cara. As coisas obscuras, as coisas que todo mundo está vendo, vocês na imprensa, tem que nos ajudar. Fred também criticou a marcação de 3 pênaltis para o Vasco contra o Friburguense. Gilberto perdeu o último já nos acréscimos e o time de Eurico Miranda, presidente vascaíno, perdeu por 5 a 4. Já o Botafogo goleou o Madureira por 4 a 1. A crise no futebol carioca dividiu os quatro grandes do estado. Enquanto o Vasco e Botafogo estão do lado da federação, Flamengo e Fluminense declararam guerra contra os organizadores do campeonato e estudam a criação de uma liga independente. A briga começou quando a federação reduziu o preço dos ingressos à revelia dos clubes e se agravou com a taxa de 10% que a instituição leva das rendas brutas. Isso fez com que até a 14ª rodada, 84% dos jogos dessem prejuízo aos clubes. O Flamengo, por exemplo, teve quase metade do que arrecadou destinado à federação. Eles estão tentando acabar com o campeonato que era o mais charmoso do Brasil, que é o campeonato carioca. Olha, o Fred defendeu o fim do campeonato carioca. A formação de uma liga, eu já falei aqui, depende da aprovação também do apoio da CBF e isso não vai existir. Exatamente. Essa é uma realidade, né, gente? Vai disputar o campeonato de Belo Horizonte, campeonato mineiro, não vai poder. Vai disputar o campeonato do Espírito Santo, não vai poder. Não é assim, não. E o Flamengo e o Fluminense, eles criarem uma liga e ninguém aderir à liga deles, vão ficar os dois na liga. Domingo tem Fla-Flu e no outro domingo? Fla-Flu e no outro domingo? Fla-Flu e no outro domingo? Fla-Flu e os outros não entraram. Como é que vai fazer? Não tem, não é assim, não. Ah, eu tive uma ideia sensacional. A ideia pode ser muito boa, só que os outros têm que participar, não adianta. Não é voto único, pô. Mas qual é a solução, então? É deixar do jeito que está ou pressionar para aparecer uma liga aí? Mas só Flamengo e Fluminense estão pressionando, os outros não vão pressionar, pô. Não interessa. Estão fechados com o Rubinho. Vai ter que uma solução, tá certo? Porque o campeonato 2016 está chegando aí e vai deixar assim? Então tá bem. Então vamos sentar para reorganizar, tá certo? Essa desorganização que está aí. Mas no momento, Gerson, a federação está querendo deixar o Fluminense fora do quadrangular final. Todo mundo está achando isso. Por quê? Está isso muito transparente para nós. Quando o presidente fala que o Fred pode se manifestar, aí vem o procurador, André Valentim, indicia o Fred, pode pegar até seis jogos de suspensão. O que é? Não quer voltar aquele problema. Vasco e Fluminense se enfrentando nas semifinais, o Fluminense por direito lá no contrato fica do lado direito. Até porque no Maracanã tem uma bonita loja lá, tricolor, no terceiro andar. Exatamente do lado direito. Isso. E o Fluminense foi que fez contrato com o consórcio. Não foi o Vasco antes, não. Não é, Gilson? Só que o Vasco não joga nessa situação. Porque o lado direito do estádio do Maracanã, do velho Maracanã, desde a sua fundação em 1950, o Vasco usa o lado direito como o Flamengo. Aliás, a propósito, o Geraldino também está entrando na justiça porque ele usava a geral e acabaram com a geral dele. É outro estádio, é outra história. Mudou tudo, mudou tudo. A federação está pipocando e não quer reconhecer o contrato que o Fluminense tem firmado com o consórcio. Eu não tiro o direito do Eurico até para jogar para a galera. Eu sou o Vasco, defendo o Vasco, o Fred é isso, o Fred é aquilo, o Peter é assim, se é isso e aquilo. Ele está na posição dele. A gente respeita. Só que o Vasco tem um estádio e não joga os clássicos no estádio dele. Vai dizer, a polícia militar não permite? Está bem, vamos brigar, vamos lutar, vamos reivindicar e eu repito, Vila Belmiro é muito inferior a São Januário. O Santos manda jogo em todo o clássico do Campeonato Paulista lá. Por quê? Porque a polícia militar do estado de São Paulo garante o visitante lá no estádio. E aqui não, Gerson. Eu também não entendo isso. eu joguei no campo do Vasco e eu joguei na Vila Antiga, porque hoje é Beco, não é mais Vila. Vila era com Pelé, Cotinho. Hoje o estádio é muito melhor do que quando tu jogou. Quando tu jogou era uma porcaria. Exatamente. mas eu estou dizendo em relação... O teu gramado era muito pior. Era horrível. Estou dizendo em relação ao time. Você não jogou, não sabe nada. Não. Você jogou aonde? A controvérsia. Joguei muito. A Caioca meteu muito gol mesmo. O Vasco tomou a bola. Joguei no Toma Té. Toma Té. Ah, o amor. O Toma Té. É verdade. Agora, olha aqui. Um detalhe importante. Eu também não entendo isso. Sabe? O amigo sabia que no campo do Vasco jogou Copa do Mundo? É. Pois é. 50. Claro. Por que que não pode jogar o campeonato do Carioca ou o campeonato brasileiro com um belíssimo estádio daquele? Por quê? Porque a polícia não interessa. Bota outra polícia. É um absurdo. Até o percentual no clássico pode ser estabelecido dialogando com a polícia militar. Eu só conto aquele negócio de jogo com uma torcida só. Por quê? Vai punir o visitante. Aí toda vez que o Vasco jogar em São Jornal vai ser só a torcida do Vasco. Aí não está certo. Não está correto. A verdade é uma só. A polícia, a nossa polícia, essa polícia que está aí, o Estado, tem sim, tem sim, todas as condições de bancar um jogo clássico lá no campo do Vasco. A polícia nossa é boa polícia. Ela pode bancar sim. Aí como diria aquele treinador, tem que diagolar. Tem que diagolar. E nós que pauta é isso. Aos que projetam em São Januário para fechar ali onde está o lado da Capela de Nossa Senhora das Vitórias e também um parque aquático. E aí o Vasco aumentaria a capacidade ainda do seu estádio. O Vasco vai melhorar o estádio. Isso aí é um projeto do presidente Eurico Miranda, um estádio melhor, mais moderno ainda. Aí o Vasco não vai poder jogar no seu estádio. O estádio já é ótimo. Vai melhorar mais ainda. E não vai poder jogar no seu estádio? O Roberto Dino Mício era deputado estadual do partido do governador e nunca defendeu isso, conseguiu convencer, nunca se interessou para que o Vasco promovesse seus jogos em casa. Pergunta ao associado do Vasco, ao torcedor do Vasco, se ele não gostaria de ver os clássicos. É até um incentivo para o associado. O cara ser... Ah, eu sou sócio. Eu também vou entrar de sócio para o Vasco. O cara vai querer ser sócio do Vasco e vai ver o jogo no campo dele, pô. É no estádio de São Genoário. Todo orgulhoso com a carteirinha de sócio, camisa do Vasco, gritando casaca, turma da Fusaca, Vasco ou Vasco, e não pode ver o jogo no seu estádio. Será que é a polícia? É a polícia aqui. Essa é a explicação. Eu estou abismado com isso. Essa é a explicação. Será que a polícia não garante? A explicação que tem é essa. A explicação para clássico é. Para clássico é. Flamengo e Vasco. Vasco e Botafogo. Vasco e Fluminense. Não dá garantia. Como é que não dá garantia, maluco? Não pode. O Vasco tem o estádio daquele. E olha, o Vasco e o Botafogo têm estádio. Fluminense e Flamengo, não. São os sem teto aqui do Rio de Janeiro. Aliás, o Fluminense, o próprio presidente Peter Cicci, está pensando em promover nas Laranjeiras, com alguma reforma, alguns jogos de menor porte. Mas a gente já escuta falar há tanto tempo que o Flamengo ia ter um estádio, que o Fluminense ia ter um estádio, que depois eles iam. Flamengo e Fluminense vão se unir. Não, aí ganha terreno. Vai ter um estádio. Ganha terreno. Aí ganha terreno. Aí o terreno está lá cheio de rato, mato. É toda história. Olha, o Valtinho é assunto. Ele está confirmado como titular para o jogo decisivo contra o Madureira. Vai ser amanhã às 10 da noite. Sabe aonde? Em volta redonda. Na tela para você. O atacante Walter do Fluminense vai jogar contra o Madureira na partida que vale a classificação para a semifinal do estadual. Com a expulsão de Fred no Clássico contra o Flamengo no último domingo, o tricolor resolveu suspender o afastamento do atleta, que será titular na quarta-feira. Walter foi afastado pela diretoria após abandonar o treino na semana passada sem dar justificativas. No dia seguinte, o jogador alegou problemas pessoais. Valtinho marcou apenas nove vezes em 49 jogos pelo Flusão. Em competições oficiais, não marca desde maio do ano passado contra o São Paulo no Brasileiro. O problema maior para mim não vai ser a substituição do Fred. É o meio campo de o Edson, que está suspenso, e para colocar um jogador no lugar. Pode entrar o Rafinha, não é isso? O Rafinha... É um jogo complicado, porque o Madureira está na frente do Fluminense. É, dois pontos. Dois pontos. Se houver empate, o Madureira entra e o Fluminense sai fora. É verdade. Então, é um jogo complicado. O Vasco também está nessa briga, porque o Vasco joga com volta-redom na vantagem do Vasco, que ele joga em casa, em São Januário. Tem essa vantagem, com o apoio da torcida. Mas o Fluminense tem um jogo enrolado. Ah, mas o Madureira tomou de quatro do Botafogo. Mas o primeiro tempo, o Madureira dominou o jogo, é que não soube fazer gol. Então, o jogo é complicado. Se empatar, o Madureira entra, o Fluminense fica fora. O Fluminense tem 28 pontos, o Madureira tem 30. Então, empatando, o Madureira vai para 31, e o Fluminense vai para 29. 29 fica fora. Está fora. E aí atende os interesses da federação. Vai ser uma decisão, e o árbitro é o Périx Bassolos. Que é bom árbitro. É bom árbitro. É o sujeito de nível independente. É dentista, inclusive. Quando o Fluminense questiona a imparcialidade das arbitragens, pode estar certo com o Périx Bassolos, ele vai ser imparcial. Ele vai ser imparcial. Agora, é preciso que haja um equilíbrio emocional por parte dos jogadores do Fluminense numa partida que é decisiva. Mas é bom destacar aqui que o árbitro que apitou o domingo, o Wagner Nascimento, ele é um cara honesto pra caramba. Ele é trabalhador, é um cara que trabalha a batalha. Mas colocou na súmula que o Fred se enrolou. Se enrolou no jogo. Se enrolou no jogo. Quando já se enrolar, senão passa a impressão de que o cara é pilantre. Não é isso. O Wagner Nascimento é um cara digno pra caramba. É um cara que tem família. É um cara tranquilo. Se enrolou no jogo. Isso aí é indiscutível. Foi mal, se enrolou. Outros já se enrolaram também. Mas colocou... O Wagner colocou na súmula... A colocação tem que ser essa também. Não é assim, pô. Colocou na súmula que o Fred simulou. E a procuradoria tinha que chamá-lo e mostrar a imagem várias vezes pra mostrar que o Fred sofreu falta. O Fred exagerou... Ele exagerou no salto. Isso exagerou, mas foi falta. Mas foi falta. Sabia que o Barra Mansa já está rebaixado? É. Foi punido por escalar jogadores irregulares e já está rebaixado no estadual. O Barra Mansa é aquele mesmo que deu pão com motandela no almoço antes de um jogo disputado aqui no Rio de Janeiro. Você vai entender a história. O Barra Mansa foi punido nesta segunda com a perda de 15 pontos e multa de 5 mil reais no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. A punição veio por causa da escalação irregular do zagueiro Rômulo e do lateral Wesley. Rômulo estava jogando de 23 de março até hoje sem constar como inscrito. Nesse tempo, o jogador disputou seis partidas pelo clube. Já o Wesley entrou no primeiro jogo, mas nunca fez parte da lista do clube junto à federação. Quem juntou as provas e apontou as irregularidades foi o 9 Iguaçu. O Barra Mansa estava com oito pontos na tabela. Com a punição, caiu para a lanterna e foi automaticamente rebaixado. E agora o Barra Mansa está com menos sete na tabela. Mas o presidente garante... Ele levou uma multa de cinco mil. Mas o presidente e o Barra Mansa garante, garante que os jogadores estão legais, que eles não estão irregulares. E vai recorrer. E vai recorrer. Ele diz que tem documentação, tem tudo. Presidente, meu querido, então, meu irmão, larga a Barra Mansa para lá e bota a barra pesada na mesa para ele sentir a pressão do Barra Mansa. Você já sentiu que esse campeonato Carioca é muito mais notícia o tapetão do que o jogador, quer dizer, dentro das quatro linhas? discutindo. Nós estamos mais comentando aqui tapetão do que quatro linhas, Carioca? Exatamente. É por isso que eu estou dizendo que tem que ter para o 2016 uma reformulação. Porque nós estamos, como você está dizendo, tratando mais de uma coisa que não tem interesse nenhum para o torcedor do que aquilo que tem interesse. Que ele paga para ver, paga para assistir. Ele está pagando para assistir. Ele está pagando para assistir. Isso aí. O que passa para o torcedor, a gente tem que entender o seguinte, nós somos croninhos, a gente trabalha no esporte. O torcedor, ele é torcedor, ele é apaixonado pelo clube. E ele quer saber do time. Então passa para o torcedor a impressão de que está tudo armado, que tem armação no campeonato, que tem sacanagem no campeonato para favorecer um, favorecer outro. Isso passa para o torcedor. Isso não é legal. Isso não é legal. Ele não paga para isso. E aí o torcedor, ah, viu lá? Igual esse negócio do Fred Flore e do Vasco. Os pênaltis do Vasco foram pênaltis. O primeiro é muito duvidoso. O primeiro é duvidoso. Agora os outros foram. Os outros pênaltis foram. O cara lá lança um negócio desse, parece que armaram para o Vasco ser campeão. Não é nada disso. Isso aí é ruim. Isso é ruim. O levantamento lá do Renato Maurício Prado na coluna dele do Globo de hoje mostra que o Vasco teve sete pênaltis a favor. O Flamengo e o Botafogo tiveram aí dois e o Fluminense só um. Então é isso que estão enrolando. Mas os caras esquecem, por exemplo, que no jogo Flamengo e Madureira a bola do Flamengo não entrou. E deram o gol para o Flamengo. O Botafogo em volta redonda fez três gols e só valeu um. O outro, na verdade, dois. O jogo foi dois a dois. O Botafogo fez mais... O cara deu dois impedimentos e aí no contra-ataque o Volta Redonda empatou o jogo de dois a dois. Então todo jogo tem uma história. Todo jogo tem erro. Mas sabe o que acontece também? Os procuradores gostam de botar lá um Vanderlei Luxemburgo sentado, um Fred sentado, muito holofote, todas as televisões. Não tem um julgamento que dure dez minutos. e fala assim... Porque o cara aparece na tela. Não, aparece e fala assim, vai pegar de um... Vai ser suspenso de um... Multa de cem mil. A doze jogos. E multa de cem mil. Aí o cara pega um jogo e uma cesta básica. Aí ele diz assim, aí ele diz assim, mas eu fiz meu comercial. E o Orico disse que os sete pênaltis que marcaram a favor do Vasco existiram. Então, eu não estava em Friburgo. Eu também não. A gente viu pela televisão. A grande confusão é que passaram para o árbitro a decisão de definir o que é mão na bola e o que é bola na mão. No nosso tempo de pelada não era assim. A gente sabia o que era mão na bola, o que era intenção. Uma bola bateu no braço do cara. Pênalti. O outro cara tirou quando você namora não sabe fazer diferença o que é mão na coisa e coisa na mão. Rápido intervalo e a gente volta já já. É isso aí, galera. Lembrando para a galera os jogos mais importantes que definem o Campeonato Carioca às semifinais tudo amanhã às 10 da noite. Eu quero o recado final do Gilson Ricardo. É, garotinha. Amanhã vai acabar essa fase do campeonato. Vamos ver nos clássicos se vamos lotar o Maracanã. Estou na dúvida. A última agora é do Canhotinha, Gerson. Eu não sei se eu falo para o Valtinho ou para o Valtão. Está tudo com você. Se acertar o prêmio é o ovo da Páscoa desse tamanho. Aí você vai deitar e rolar. Você vai gritar obrigado do Valtinho. E para acontecer isso é preciso que ele coma. Coma bastante mas coma bola no jogo de amanhã que vai ser em volta redonda contra o Madureira. Amanhã é meio dia e meia novo encontro. Boa tarde para você. Tchau. 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 Obrigado.